Voltamos então, pessoal, com o nosso espaço Heracto, que traz discussões sobre as redes sociais. Eu estava falando agora aqui no intervalo com a nossa querida Roberta, sobre o fato de que a Alemanha continua a ganhar da Argélia. Nós já estamos no segundo tempo da prorrogação, a Alemanha está ganhando da Argélia. Eu acho, vocês podem me cobrar isso, vocês podem cobrar isso de mim depois. Eu acho que o Brasil, ainda que jogando essa bolinha que vem jogando, vai passar da Colômbia na sexta-feira, só que na semifinal, contra a Alemanha, aí meus amigos, porque eu já estou projetando a Alemanha nas semifinais, né? Então aí, contra a Alemanha nas semifinais, se eu não me engano, o Brasil pega, vai para o emparelhamento com a Alemanha, se eu não estou enganado, aí a situação é crítica. Mas, deixando o futebol para daqui a dois programas do nosso espaço Heracto, nós retomamos a discussão aqui sobre as redes sociais e eu vinha falando aqui, ao fim do primeiro bloco, eu vinha falando que o conteúdo de expressão das redes sociais traz uma noção de identidade de linha de produção, em grande medida. Eu vinha falando que aquilo que parece espontâneo, na verdade, é muito mais articulado por uma rede mercadológica que cria nichos de mercado para aqueles sujeitos que se pensam como sujeitos, mas são, na verdade, rotulados como consumidores. E, é interessante pensar, pessoal, agora analisando de maneira rente, de maneira mais estreita, o Facebook, é interessante pensar que quando nós rolamos ali a timeline, ou seja, a linha de postagens, é interessante pensar que nós não encontramos, ou dificilmente encontramos, textos longos. isso é indício do quê? Isso seria indício do quê? Aí nós temos, ao lado do Facebook, o Twitter, o Twitter, mais popularmente conhecido como Twitter, que não é a pronúncia Twitter, a pronúncia mais americanizada. Se eu não me engano, há um limite de caracteres para as postagens ali, eu não conheço, não tenho Twitter, de 120 caracteres, se eu não me engano, me corrijam depois os espectadores, se eu estiver enganado. O pensamento é formatado, o pensamento é pré-organizado, o pensamento é pré-administrado, pré e pós-administrado, para que se expresse dentro de uma fronteira de rápida leitura, de rápido consumo, de rápida transposição. Essa sucessão vertiginosa da timeline do Facebook é a sucessão vertiginosa da completa falta de atenção, do estímulo à não concentração, do estímulo à não densidade, a regressão mais completa do tipo de vinculação com a experiência de que falavam os teóricos da emancipação social. Como é que nós podemos nos ater a uma determinada postagem, se ela é posta ali, para ser colocada sim como a voz de alguém, mas a voz de alguém entre um mar de banalidade e um mar de identidade múltipla, mas ao mesmo tempo idêntica, e essa reiteração minha não é simplesmente um pleonasmo, identidade idêntica quer dizer, quer trazer para vocês a noção de que tudo é intercambiável em grande medida. Quando nós tentamos postar algo mais longo ali no Facebook, o próprio Facebook tem mecanismos com aquele em português ver mais, para impedir a postagem mais longa, de um texto mais longo. E aí um defensor poderia dizer, ah Flávio, mas espere um minuto, você queria então que uma postagem quilométrica ficasse visível, de modo que as demais postagens fossem subsumidas por essa postagem mais longa? Vocês percebem como o argumento de democracia do espaço caminha lado a lado, de maneira extremamente maquiavélica e bem ordenada, com o argumento de subsunção da liberdade, com o argumento de liberdade múltipla, sem efetiva expressão de profundidade? É curioso pensar que ao lado desses microtextos, ou desses não-textos que aparecem como postagens no Facebook, praticamente todas as postagens aparecem com imagens. Como se a lógica da palavra e a lógica do texto tivessem que se subordinar, ou na verdade não tivessem, não vou nem usar o subjuntivo nesse sentido, tendo que se subordinar, a lógica da imagem de consumo imediato, de apreensão sempre pela síntese, como se nós estivéssemos, e nós estamos, na época da sociedade panorâmica, de percepção sintética, sem a noção de análise, de vinculação com uma ideia que se desenvolve de forma frasal. Esse bombardeamento da imagem faz com que nós não nos aprofundemos em diálogo com os textos que se mostram cada vez mais compactados, quando na verdade não se tornam não-textos. É curioso quando nós comparamos o tipo de expressão, o tipo de colocação frasal, extremamente curta, buscando muitas vezes caracteres em caixa alta, como se o emissor soubesse de antemão que caracteres em caixa baixa não trarão leitura, não atrairão o leitor. E o que parecem? Qual a semelhança desses caracteres? Eles não lembram a vocês? Manchetes de jornal? Ou mais, slogans publicitários? Como se na verdade, pessoal, houvesse diferente entre as manchetes de jornal e os slogans publicitários. Feito esse parênteses aqui. É curioso pensar que essa forma de expressão não é apenas uma forma aleatória. Ela é algo que se transforma em... que passa da contingência de expressão, que traria um aspecto de liberdade, a um caráter de necessidade. Reprodução dos grandes padrões de construção de supostas argumentações pelos grandes meios de comunicação, que na verdade são os grandes meios de administração ideológica da sociedade. O Facebook propicia sim contatos, propiciou uma grande base de aglutinação para esses movimentos sociais e para essas pessoas que participaram das manifestações de junho. Mas era curioso que as mesmas pessoas que criticavam veículos como a Veja, conservadora revista Veja, ou criticavam a Rede Globo, em grande medida, reproduziam a lógica de achincalhamento da política, a lógica pequeno-burguesa de combate à corrupção, como se essas lógicas não servissem, em grande medida, a essas corporações gigantescas que têm a política como um dos aspectos mais funcionais para as suas aferições de lucro. Enquanto a política não é efetivamente, a estrutura política, eu digo, a estrutura de Estado, a rede de articulação do espaço público social, não é efetivamente democratizada, e esses agentes que se sentem potentes por meio das redes sociais, mas na verdade são pulverizados e administrados por elas, enquanto esses agentes não identificam que o cerne da corrupção e do alijamento político se radica no fato de a política ser muito funcional para esses grandes grupos e ser nada funcional para os sujeitos atomizados e cindidos da sociedade como um todo, enquanto eles não percebem isso, a colocação moralista, pequeno-burguesa, contra os políticos corruptos apenas reitera aquele mantra que é muito válido para as grandes corporações, porque esses mesmos políticos que não são funcionais para a sociedade como um todo e, sobretudo, não são funcionais para as classes que mais precisam da articulação do Estado, eles se tornam efetivamente políticos como agentes das grandes corporações, que fazem lobby e que se aproveitam da noção de que a política é preterida pela grande população, mas na verdade é muito utilizada por eles. E eles, vale frisar, são os patrocinadores desses grandes jornais. E são também os grandes patrocinadores das redes, como o Facebook. Como é que nós chegamos, então, a uma noção de emancipação por intermédio das redes sociais? Nós temos que chegar a essa noção de maneira extremamente contraditória. E eu diria a vocês que a expressão contínua, a expressão mais prosaica desses sujeitos, desses internautas, por meio das redes sociais, ao invés de articular a fala, tende a articular o mutismo. Isso que parece contraditório, por meio de uma análise crítico-dialética, que é a análise que tenta embasar a trajetória aqui do nosso espaço heráclito, percebe, nós conseguimos perceber por esse aspecto que a expressão desses sujeitos é tão intercambiável que, ao invés de articular demandas, na verdade, externaliza uma vacuidade, uma falta de ímpeto que mostra como a formação se tornou deformação. Percebam vocês, quantos de vocês já se depararam com pessoas ali no Facebook que pautam a sua vida privada, através da timeline. Começo de um namoro, término do namoro, noivado, casamento, ah, estou tomando banho, ah, estou lendo não sei o quê, ah, estou fazendo X, estou fazendo Y, estou em tal lugar. A vida supostamente privada é cedida para esse espaço público, mas que, na verdade, é privado e privatizado, como se tudo o que nós fazemos fosse já passível, a priori, de administração. Tivesse que se submeter a uma rotina, a um checklist ali, uma rotina de administração. Isso é uma característica extremamente autoritária de vivência, ou de esvaziamento das vivências. Qual é o sentido de expressar uma atividade por meio da sua pauta em uma timeline? Aí vocês poderiam me dizer, os defensores, mais uma vez, eu faço sempre papel socrático aqui de projeção da alteridade do interlocutor aqui na relação dialógica. Vocês poderiam me dizer, ué, é uma expressão autóctone do sujeito, é uma expressão própria, ele pauta o que faz, ele traz voz para esse espaço. Espaço que nós já sabemos que, se tem características de publicidade, e aí esse termo é muito ambíguo, características públicas, também tem características de publicidade. Esse eu, que o grande psicanalista com relações socialistas, o Wilhelm Reich, que escreveu a brilhante obra Psicologia de Massas do Fascismo, e também escreveu a obra Escuta Zé Ninguém, esses é ninguém, essa Maria Anônima, se expressam, nós nos expressamos por intermédio da timeline, Mas essa expressão, na verdade, é um tipo de pauta que não parte de uma construção de sentido, ou que se traveste da noção de dar um sentido ao dia, mas acaba rotinizando a estrutura de vivência, burocratizando a estrutura de vivência, e mostrando o abismo que existe entre a possibilidade de experiência, de vivência, para além de uma sociedade administrada e burocratizada, e a própria assunção, a própria aceitação, a própria absorção, nos raros momentos de tempo livre, dessa própria estrutura que pauta a maneira pela qual nós vivemos o entretenimento, ou nos entrentemos absolutamente. As discussões, em grande medida, reiteram o fato de que uma postagem muito longa se torna pedante, se torna carregada, se torna ilegível a priori. Todos esses fatores pessoais me parecem tétricos e terríveis para nós fazermos um diagnóstico de época de uma sociedade que, ao expressar a democracia, tolhe a possibilidade democrática de aprofundamento, de democratização da profundidade, de percepção crítica das relações sociais. Como é que nós ficamos nesse sentido? Se nós quisermos falar em emancipação por intermédio das redes sociais, nós temos que pensar que essas redes sociais não partiram desses movimentos sociais. Eles tentam se apropriar dessas redes, no que fazem muito bem, porque é muito importante que haja tentativa de disputa de poder, mas todos os casos de espionagem, e os casos que nos permitem pensar que se uma busca de um livro em um site de uma determinada livraria fez com que, eu falei esse caso no primeiro bloco, para quem chegou agora no nosso espaço Heráclito, se essa busca de um livro que eu fiz no site de uma determinada livraria fez com que esse livro viesse à revelia da minha vontade para a minha página, como propaganda, imaginem vocês, e aqui eu não lanço mão, de maneira nenhuma, de noções de teoria conspiratória, e eu até rio disso, mas de uma noção de projeção simples, imagina a sofisticação dos meios de espionagem e investigação por parte de grandes entidades como a Central Intelligence Agency, a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Pessoal, o meio virtual consegue trazer uma noção de simultaneidade, de encampamento do mundo, de mundo efetivamente tangível, faz com que o título do livro do Júlio Werner, o Júlio Werner, A Volta ao Mundo em 80 Dias, seja uma piada, com o Google Earth, estou aqui citando o nome de um programa, eu consigo ver uma rua, eu consigo ver as nuances de um prédio, sem sair da minha casa, sem sair da frente do meu computador, eu consigo girar o mundo em 80 segundos. Ao mesmo tempo, o tipo de estrutura de trabalho e o tipo de relação intersubjetiva, que já não é mais intersubjetiva, mas na verdade é mediada por esse tipo de virtualização, que aproxima ou apartar, para trazer um paradoxo sobre o qual a gente discorreu nesse programa, nesse sentido, existem características potencialmente aglutinadoras, emancipatórias, que colidem e caminham lado a lado com toda a característica regressiva, com toda a característica de encampamento, de administração total da sociedade, por grandes corporações, por grandes grupos de interesse econômico, que, obviamente, se contrapõem a esse ímpeto de democratização do espaço. Se esse espaço público é também espaço publicitário, a gente fala da privatização mais efetiva, do privado mais efetivo, do primado do privado, do privado mais efetivo, de todos os parâmetros de discussão. que, obviamente, por não terem referências para além do senso comum extremamente conservador dos grandes grupos econômicos, dos grandes grupos de mídia, tendem a reproduzir discursos aos quais os movimentos sociais querem se contrapor. Bom, a gente fez essa discussão aqui, esse tema já esteve presente nos debates do espaço Heráclito e, na trajetória, tende a voltar aqui, porque é uma questão extremamente atual e candente para nós entendermos os processos e contradições da nossa sociedade. Por hoje, ficamos, então, aqui. Eu suponho que a Alemanha, a Roberta vai me dizer, 2x1 a Alemanha? Bom, a Argélia chegou a fazer um gol, a Alemanha virou. A Alemanha está para se classificar para... É... A Rô, estou conversando com ela aqui. A Alemanha já está para se classificar para as quartas de final. Nós, daqui a duas semanas, faremos uma discussão sobre futebol aqui no nosso espaço Heráclito. Mas, por hoje, eu me despeço de vocês e ficamos aqui. Até a próxima segunda com mais um espaço Heráclito, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti